Movimentos sociais estão na mira de Jair Bolsonaro desde que ele começou a campanha eleitoral. Bolsonaro prometeu tratar os movimentos e qualquer tipo de manifestação contra seu governo como terrorismo. Para Graça Xavier, coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, desde a retirada da ex-presidenta Dilma Rousseff do poder, o governo tenta impedir a defesa dos direitos do povo e dos trabalhadores. Acompanhe na entrevista que o repórter André de Anocari fez com ela. Como é que você, uma liderança desse movimento, recebeu essa declaração do Bolsonaro? Recebemos com muita tristeza, não só eu, mas as várias lideranças. Até porque nós somos as lideranças de movimentos populares, a grande maioria são mulheres. Mulher-chefe de família e daí por diante. E mesmo as lideranças, tanto no campo quanto na cidade, são lideranças históricas, que já vem militando há muitos anos. Inclusive para conquistar hoje uma Constituição de 88, que a gente foi defendendo muito a democracia, que é o direito de se manifestar, de lutar. Tudo que nós conseguimos até hoje foi através de muita luta, de muita força, de vontade. Aí entra um presidente que fala que vai tratar nós de forma que vai nos incriminar. Criminosa, nesse aspecto. Isso. Para nós é muito complicado, mas queremos dizer que nós, enquanto lideranças, o fato dele falar que vai fazer isso, a gente não se sente intimidado, muito pelo contrário. A gente tem muito mais vontade de lutar, muito mais vontade para a rua, muito mais vontade de manifestar, porque sabemos que enquanto ele fala isso, nós temos que sair de casa em casa, de boca em boca, nos reunir, conversar e fazer um trabalho de formação para poder conscientizar a população que mais que um presidente é a população brasileira. São mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, não é possível que todo mundo vá se calar no momento que sabe que essas lideranças estão lutando pela grande maioria da população, que são as pessoas que não têm acesso às políticas públicas, são as pessoas que não têm acesso à moradia, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde. Então, nós vamos continuar lutando em nome dessas famílias. Graça, na sua opinião, o que mudou na relação dos movimentos populares com o governo depois do impeachment da presidenta Dilma? Mudou alguma coisa? Mudou muita coisa, muita coisa, principalmente para os movimentos populares, para os movimentos de moradia, porque nós tínhamos, desde o governo do presidente Lula, em 2002, até 2015, 2014, com o governo da Dilma, a gente tinha avançado muito, principalmente nas políticas habitacionais, para a população negra, que conseguiram ir frequentar uma universidade, conseguiram voltar a estudar. E a partir do golpe que a Dilma sofreu, a gente teve todo um retrocesso de perca de direitos, tanto na saúde, mexendo na Constituição Federal, na educação também, por meio de mexer na Constituição Federal, também tivemos perca nas leis trabalhistas. Antes a gente se sentia segura quando estava trabalhando, porque sabia que se fosse mandado embora, teria um seguro-desemprego, a gente teria a carteira registrada e vários direitos. Hoje não, hoje tudo é na base da negociação. Rico negocia com pobre? Não negocia. Então a gente tem que partir do princípio que os ricos querem cada vez mais explorar os pobres, porque já está com a mente e uma cabeça super capitalista. Quem vai dialogar com a cabeça capitalista, com a população que mal conhece o seu direito? Então os pobres vão ser cada vez mais explorados. Então essa é a nossa grande preocupação e a grande perca de direitos nesses últimos dois anos que o Michel Temer assumiu. Você acha que a luta por moradia é uma luta geral? Tanto de quem precisa ter uma moradia, quanto de quem já tem moradia para viver? O correto seria, né? O correto seria ser uma luta para que todos pudessem ter uma moradia digna. Nós temos uma frase, André, que é a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos. Por quê? Porque entendemos que a partir da moradia as pessoas começam a ampliar o seu horizonte, porque criam uma referência. Pegar um exemplo, eu posso não ter uma casa, sair pela rua procurando emprego onde estou desempregada. Eu tenho uma referência para onde eu vou voltar no final da tarde? Eu não tenho. Se eu tenho uma moradia, eu posso sair para buscar emprego, eu posso sair para fazer qualquer outra coisa, mas eu sei que eu tenho um ponto de referência no final da tarde, que é vir para a minha casa, ou à noite vir para a minha casa, deitar a cabeça, dormir e poder pensar em outras coisas. E aí eu te respondo, eu acredito que o poder público, os governos, não investem nessa área de moradia justamente por isso. Porque não quer pobre pensando. Porque quando o pobre começar a pensar, as coisas mudam nesse país. Você pode observar, quando você pega alguém que trabalha, que tem uma formação sindicalista, ou alguém que está no movimento e tem uma formação socialista, ela é totalmente contra o capitalismo e consegue enfrentar de igual para igual. Graça, obrigado por ter vindo aqui no seu jornal e até uma próxima, viu? Obrigada a você. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.